bom dia boa tarde boa noite tudo bom com vocês espero que sim aqui renato veloso oficial trazendo mais um conteúdo do canal mais uma isso aí tá eu não vou falar o nome do criador para não falar errado tá mas desde já peça que ele se inscreve no canal ativa o sininho para não perder nenhuma notificação no vídeo e depois da pausa depois do comercial vamos voltar com a nossa gravação estendida aí tá quando o comercial vão tão já voltamos comercial e tá aqui no meu canal aí tá é galera eu não boto o som eu acho que as pessoas no youtube tem um tempo brilho eu galera é brincadeiras à parte aí tá eu não boto o volume no novo na minha gameplay não tá na hora de estar mostrando o personagem porque porque é os personagens não precisam tá mas a outra coisa que ele precisa é eu não boto o som tá vai estar o criador do mod aí depois eu vou estar é falando pra vocês quem é o criador do mod tá em também galera eu não boto o som no game porque o meu computador ainda não está que a gravação é perfeita né como assim perfeita é no caso não sei se você vai dar para ouvir baixinho né ela vai estar travando tá eu não gosto de fazer jogo ó tá gravando tá travando eu vou olha só como é que vai ficar aqui eu vou aumentar tá eu acho que as pessoas não entende um saca né não saca do que eu falo acho que a pessoa entra aqui e sai ali mas enfim olha eu vou aumentar alguém tá vou dar uma diminuindo aqui tá aqui ó tá diminuindo aí e aí logo aí eu vou é o volume tá do game olha só vocês vão reparar e vai dar uma alguma coisa diferente aí no meu áudio e não quando o ó a o o o o o o o o imagina isso eu jogando né na nossa game play imagina esse som aí ridículo né eu deixando é pra vocês aí é ouvir né alguém me veio ouvir o som do game imagina tá fazendo uma coisa é absurda pra você por isso que eu boto só minha voz aí tá pra não acontecer isso aí né porque não acontecer isso aí não acontecer de ficar engasgando o som tá por isso que eu sempre vou repetir até acertar o outro game o meu outro notebook vai ser sem som porque eu não gosto de fazer é de qualquer maneira pra você está porque eu qualquer maneira para não ficar um som desse aí nesse tipo aí né engasgando aí pra você porque senão vai ficar uma coisa horrível e ridícula aí pra você né ainda tá o som ainda tá alta ainda tá mas enfim é isso é a minha opinião que eu tenho no meu jogo tem com pessoas aí que tem computador bom aí por isso que vai ficar um som maneiro som é limpo né mas o meu por enquanto ainda não está limpo boto baixinho para vocês não ficar com dor de ouvido com dor de cabeça na hora de tá é ouvindo não é música aí né para ser uma robotizada imagina eu falando assim junto com o game play né não é ficar legal então por isso que eu boto o volume baixinho ainda está com engasgando aí mas tá igual micro-ondas aí aí quando é micro-ondas né fala igual e isolar e isolar e tudo bom com você meu querido ramon game sumido e ramon game mas tudo bom com você ramon espero que sim ramon games eu vou dar uma ida aí no seu canal e isolar e um abraço meu querido ramon games é aí eu tô falando com vocês lá ó tv não quero jogo né fica bom vamos fazer louco comer bastante bastante vai dois vai lá três quatro aí tá com o milan se vou com ele ó de uma travada e eu vamos lá vamos ver vamos ver o bom vamos 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 aqui a a quer ver eu não quero que fica assim né então para não ficar assim de qualquer maneira nem trago a game play para o canal né por enquanto ainda não mas daqui para frente eu vou trazer com certeza por quê porque com certeza porque porque eu não quero trazer uma game play de má qualidade aí vai tá vendo ó ó até eu fazer o fight né o cara já me matou e já me deu um um especial da ó ó vou deixar pra você isso aí é certo trazer pra vocês né alguém me pede má qualidade não sou jogando a máquina e tá galera alguém me pede má qualidade um gráfico ruim né a rua vai tá ruim aí aqui ó três horas para o cara chegar perto de você imagina fazendo isso aí por isso que eu não boto aí na minha no meu computador né só boto no meu computador para poder é estar fazendo essa demonstração de personagem aí porque é melhor achei melhor assim aí tá porque eu não quero trazer a imagina eu tô apertando no start aqui e tá três horas é não obedecer mas vou obedecer porque ela imagina o gol eu tô voltando para vocês aí ó como é que ele seria uma falha de de responsabilidade aí né ó até eu mandar poder já a minha paciência já estourou né olha eu não quero fazer de má qualidade de má conteúdo ela ó ó e quando eu tô apertando aqui ó agora que foi agora que o meu bebê se olha só imagina eu tô fazendo só tô dando a demonstração aí ver se vocês concordem comigo eu querendo fazer um bom conteúdo para vocês e eu tô é e o computador tá assim né imagina não quero fazer de qualquer maneira para vocês aqui tá galera por isso que eu boto sem som no computador está agarrando a minha linha na na agarra na árvore não mas meu computador tá agarrando não quero que saia agarrando nenhuma jogabilidade estáia é com defeito aí né porque eu com defeito não quero que a o meu cliente nos inscritos né vejam o amar game play aí tá por isso que eu não faço a game play dessa maneira porque e nem o som é também de deixar vocês com dor de ouvido com né tem gente que acha que nossa tem que jogar videogame com som é tem que jogar videogame com som mas por enquanto eu estou fazendo dessa maneirinha aí tá que eu achei legal tá e vamos lá para a game play essa é uma justificativa que eu trago aí o meu canal para vocês não entender um pouco melhor a minha no raciocínio aí porque se eu botar o som das ganhas vai ser horrível vocês está aí é vendo a game play ou vendo os personagens aí dessa isso ou qualquer outra isso aí como é que imagina eu vou jogar assim pra vocês não quero que jogar assim pra você né tem pessoa que acha aí né a nossa jogabilidade ao computador tá assim baixo né cada um com seu cada um com seu canal cada um com seu jeito de fazer a game play mais pra frente eu posso ver mesmo com som mas com um somzinho ali é razoável né aquele somzinho legal padrão ali né para não ficar muito alto então vamos lá provar dessa isso aí né depois eu vou estar mostrando o canal do nosso amigo ali né nosso querido amigo franco assassina e dá um nome um pouquinho complicado de pronunciar mas vamos lá vamos é ver essas personagens aí tá galera por isso que eu não faço o game play com som e nem com eu fazer e jogando a game play se não ia ter é pessoa reclamando eu não quero fazer isso de qualquer maneira no meu canal tá galerinha é só isso aí eu tô sempre batendo nessa oportunidade aí de falar pra vocês aí aí que o jogo super do dragon ball super tá vamos ver se vai ter a todas as informações aí super saia dinho tá aí ó super saia dinho nosso querido super saia dinho 2 aí tá nós aí vai super saia dinho 3 também show de bola e em moralzinho também na moral em gostei de bota super saia dinho ódio né vou deixar no link da lista ou na descrição o link do do canal do nosso querido franco assassina aí porque para dar o crédito no criador do mod está o gol por super saia dinho tá é o gol por super saia dinho um caiu quem dez vezes vão apertar o triângulo aqui para a gente está voltando essa beleza de isso aí tá aqui batal gohan forma base aí vai ter anomalia pra caramba já começou a mamaria né a super saia dinho super saia dinho 2 o rango super saia dinho white né o nosso querido branco aí né black ou white né eita aí nosso querido pico hoje tem transformação pico é que eu não pico fazer deus aí né o caminho salvar morar essa é isso eu vou deixar na descrição a como já falei antes para vocês medita super saia dinho super saia dinho 2 super saia dinho 3 maneiro daorinha pancada se medita em super saia dinho mod super saia dinho né ele é azulzinho lá da 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 galáxia em super saia dinho 3 blue eita ficou maneiro em imagina o super saia dinho 3 né ficaria maneiro ele eles fazendo essa esse desenho e porque tio aqui dá mais o titio aqui ela não quer gastar dinheiro mas vamos lá eu fosse desenhista eu com certeza chamava esses cara criador de mod aí para poder estar fazendo o meu desenho aí né vai pagar um bom dinheiro para os caras tá fazendo o desenho do dragon ball go o black medita é medita super id e mozo black medita super saia dinho rose e black medita super saia dinho white aí eita nós vamos lá ficaria bonito os caras ajudando o titio aqui aí né tivesse poucos rapazes para desenhar os cara desenharam no computador que os caras são massa né vamos lá aqui o black goku black goku saiyajin rosé saiyajin rosé 2 né super saiyajin rosé fase 2 né super saiyajin rosé 3 né aí eita na moral daorinha daorinha isso aí eu super saiyajin rosé black goku aí também e o super saiyajin blue né black goku eita nós vamos voltar aqui muito personagem e muita anomalia eita não valeu que coisa certinho do dragon ball as coisas inventada por fãs aí né aí tá vamos lá pelo final super saiyajin três tantos lembro mas tava amarelo ali mas não tem problema ficou um daorinha meio esquisitinho mas ficou daorinha né aí super saiyajin 2 blue né o tranks super saiyajin blue em nós acho que vou trazer a o né depois quando tiver em mãos em super saiyajin range desculpa pelo barulho aí tá é super saiyajin 2 super saiyajin e super saiyajin tranqs aí o tranqs em cadeirinha forma base do tranqs né vamos voltar aqui tem muito personagem já saís aqui em o tranqs né só a única forma ali o gojeta né forma base voltamos galerinha o comercial comercial do meu canal para vocês e vamos lá continuar com a gameplay aí tá vamos lá tá aí o gojeta né nosso querido amigo gojeta da forma da forma fusão aí né nosso querido fusão do goku com o vedita aí aí garoto velho eu vou sempre repetindo meus vídeos tá é eu não boto o som pode acontecer aquilo lá né gojeta super saiyajin hoje tá super saiyajin 3 vai ter muito personagens aí galera para a gente tá jogando para mim na próxima temporada também de dragon ball está fazendo a essas e aí tá galera para me trazer para jogar pra vocês aí tá é drago é super saiyajin body né é do jeito a super saiyajin blue né tem muita é isso para me jogar tem muita personagem para mim na minha prazer que a falsa é dele ele é super saiyajin e no governo no jogo tudo o jeito também é do jeito eu for uma base né super saiyajin Super Saiyajin 2 Super Saiyajin 3 Vegetto Super Saiyajin 4 Eita nois Vegeta aí, nosso querido amigo Vegeta de todas as horas Aí vamos lá, vamos lá no final Acho que eu mostrei isso aqui pra vocês, né? É, mas isso aqui é outro tipo de Vegeta com outra Volkina, Vegeta Super Saiyajin 3 Blue, né? Vamos lá É, Vegeta Super Saiyajin Blue 2 O Super Saiyajin Blue É, Super Saiyajin God Super Saiyajin 2 Super Saiyajin Super Saiyajin Vegeta Forma Base Desculpa pelo barulho aí, né? No fundo Mas vamos lá Vamos lá Aí tá o nosso querido Super Saiyajin Blue Vamos ver se tem mais formas aqui, não Tem mais formas Super Saiyajin 3 Gohan Espera aí Goku Goku Super Super Saiyajin Super Saiyajin 2 Super Saiyajin 3 Super Saiyajin God Super Saiyajin Blue Super Saiyajin Blue 2 voltamos do comercial agora vamos lá para a visualização dos games né vamos lá ver a visualização do nosso querido game dragon ball paramos aqui do nosso querido gohan abaixo mas não foi no gohan aba foi que no no goku aqui ó aí o goku né o goku aí foi um super saírem god né eu acho que no 3 né aqui o goku super saírem doido super né aí a moral super saírem god o super saírem blue 1 né o super saírem blue 2 eu acho que já falei mas a gente repete aí pra vocês que não chegou agora no meu canal né chegou é para assistir aí a gente vai é fazer de novo aí né aqui eu achei não tem informação nesse aí o gohan super saírem 3 vou por super saírem do 3 tem transformações aí eita nós chegou com o super saírem blue dá para fazer um time branco vermelho vermelho verso branco branco versus azul aí dá para fazer aí um negócio depois aí vou ver aí é goku se pensar lindo o goku super saírem do 2 né eu não dou nada um com o outro só força com um pouco é o curso super saírem do 3 aí o goku super saírem white eita white branco né as coisas que eu saírem white é a anomalia total aí né e aqui vamos para a próxima aba de lina os abriram aí né vamos lá aqui o mira mira do super saírem o super saírem 3 atos bate doido ainda mais um burro nova forma né nova forma fitness o nosso botão mãe né o goku super saírem caiu quem 100 vezes né o água tem aqui vou ver se tem foto deixa eu ver se tem formas aqui no carro quem é que deve ter né é não tem e já tá o triângulo aqui para voltar né quando não vou ter tudo eita nós e também não vou ter tudo tudo tô 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 tá eu vou ter todo né vamos lá é vamos lá A gente volta tudo Mas a gente volta tudo de onde parou No caso eu voltei tudo de onde parou Então vamos lá fazer tudo de onde parou De novo Vamos lá Vamos lá dar uma Uma zoiada de novo Esperar a boa vontade Do meu computador Viu galera Porque eu não trago A game play O canal ainda não Mas eu vou trazer muita game play Vai rolar muita brincadeira Da game play Já mostrei aqui Já estou mostrando Essa parte aqui Aqui está o Goten O Goten A sua forma Saed O Goten O Super Saed O Goten E o Saed 3 Goten Vamos lá 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 Tá acabando Tá acabando Muito obrigado Vocês que estão assistindo o vídeo até aqui Né Permanência com a gente aí E vamos continuar É Vendo A saída aqui Bonita aqui Do nosso amigo Do nosso amigo aí O Goten O Goten Super Saed 3 Super Saed É O Goten Se forma a base Aí né O nosso querido Trunks Super Saed E o Trunks Se forma a base Aí né Vamos lá Eita nóis Vou fazer muita gameplay Galera Não tô copiando ninguém Tá Porque sempre quis Fazer pra mim mesmo Então Logita Super Saed 4 Aqui é uma forma aí Black Vedito Vamos ver se tem forma Tem forma aí O Black Vedito Eita nóis O Saed Rosé O nosso querido Super Saed 4 Vedito O Goten Aqui não tem Não tem formas O Zamasu Fusão Ah Gorra no futuro Super Saed 3 Na moral É Tem formazinho Aqui né Base Super Saed Super Saed Super Saed 3 Super Saed 4 E o Eu falo A base Do Goku Né Goku Virou criança Não GT Aqui tá O Hit Do Númer 6 O O Zai Com poder Achar O Pindente Do Tá Alguma coisa Só tem uma forma ali O Vedito Super Saed In Blue Informa mais O Tem Anjo Dentro da Destruição Zamasu Zamasu Achar você Né O Vedito Super Saed In God E aqui É o Bills Da Destruição Universo 7 Coelhinho da Páscoa Que trazem pra mim Um Ovo Dois Ovos Três Ovos Assim É Caulífa Universo 6 Chegando na Páscoa Aí galera Trazer Botar um ovinho Aí na Páscoa Aí pra mim No canal Eita Nós Vamos lá Super Saed Caulífa Eita E a forma Base Da Caulífa Ali do lado Aí Aqui ó Eita Nós Eita Nós A O Kiabe Né Nosso amiguinho Kiabe Né Nosso amigo Querido Kiabe De todas as horas Eita O Kiabe Super Saedinho Né Vamos lá Só tem uma forma Saedinho Kiabe Forma a base Aí Né Aqui ó Goku Majin Bu Né Se fosse o Goku Controla com o Majin Bu O Dispo Universo 11 O Super Saed Lendário Broly Né O Guerreiro 11 Jiren Né Vamos ver se tem formas Aqui Não tem formas Ainda Isso aqui não é a forma Que os pessoal Tava no início Né Da Isla Os criadores O topo Do Universo 11 Vamos lá O Freezer Primeira forma Muito personagem Aí galera Muito 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 Personagem Aí o Freezer Forma 2 Forma 3 Forma final Forma final Do Freezer Do Freezer O 100% Poder Do Freezer Aí vem o Freezer Golden Né Freezer Dourado Aí Freezer Golden Aí vai o Xeno Freezer Também Tá aí Também Pelativo De mais Da conta Né Vamos lá Eu Freezer Forma base Forma 1 Eu Imagine Biju Mod Goku Né O ISO O ISO O Android 13 O Android 13 O Android 16 O KingCode O KingCode Forma final O Super Saiyan O Super Saiyan Rosé Broly O Vedito Super Saiyan 5 Né Vamos lá Se só tem uma forma Base Só tem uma forma Aí O Android Super 17 O Android Super 18 Android 18 Do Super O Goku Super Saiyan 5 Vamos ver se tem Forma Não tem formas É Black VG O Gojeto Aí Aí o Tarly Super Saiyan Rosé Nosso querido Céu Perfeito Tem formas Tem formas Céu perfeito Só o céu Forma Golden Né Só Golden Forma Igual do Freezer Né Então vamos lá Vamos lá Na próxima Linha Aqui é só Super Saiyan 5 O Ace E o Homem-Aranha Lá no final O Super Saiyan 5 O Super Saiyan 5 Broly Maneira a capa É De forma Grande O Vegeta Super Saiyan Blue O Pequeno Burro Simbiote Né O Indies Angel 7 Númer 7 O Vegeta Super Saiyan Blue Não tem formas Aqui E o Homem-Aranha Ali né Spider-Man Na Marvel Vamos lá O Super Saiyan God Gogeta O Super Saiyan 5 Broly Acho que repete Os personagens Aqui os caras Né Mas vai lá O Deus Tem Anjo Da Destruição O Super Saiyan Blue Trunks O Goten GT Né Os queridão Goten GT Não tem formas Aí ainda Né O Tal Aquela Da Do Heroes Do Shino O Broly Né O Broly É uma brincadeira O Braddock Sem forma Saiyajin O Cooler O Metal Cooler Metal Cooler O Android 13 Repetiu Né Não passou na escola Mas repetiu Né O Time Break Broly E aqui É a Jin Mãe do Goku Né Madre do Goku Eita Aqui vai tá O Black Gohan Né O Copy Do Vegeta Aí É isso aqui O Uma estrela Quatro estrelas O Super 17 O Baby Vegeta Não tem formas Aqui Do Baby É Baby 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 Oh É então O Zombie Goku Nossa Começou a mamaria Mais ainda O Jiren Do Universo 11 Né Repetiu aqui Mas tudo bem É O Goku Falso Super Saiyajin Tá do filme Do Dragon Ball Né O Do Dragon Ball O Z Né Aí o Black Goku Né Acho que acabou Aí Né Não Acabou É Acabou Ou repetiu Acho que repetiu Aí Vamos lá Super Saiyajin Rose Super Saiyajin 2 Você É Voltou Aí Vai ficar repetindo Aí Né Acho que é isso aí Galerinha Não Acho que não vai ficar repetindo Não Pera aí Mais o cara botou Para repetir Né Black Vegeta Super Saiyajin Whites É Só isso aí Galera Então Deixa eu ver ali Para não dar erro Aí Eu acho que é isso Mas Pera aí Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Para não dar erro É Praticamente É isso aí Vai ficar Né Aí Né Aqui a linha Se pensar É Pensei que não ia ficar repetindo Mas vamos lá em cima Voltar aqui Aqui É o Goku Se eu pensar É in Blue Repetindo aqui Mas Ficou uma Negócio meio estranho Mas vamos lá É Aqui vai ficar Né O Vegeta Blue Whis Universo 7 Depois vou voltar O Whis não O Beulso do Universo 7 Né Ali Aí o Coelhinho da Páscoa Né Aí o Whis O Universo 7 O Anjo O Golden Freezer O Black Goku De novo Né Sem formas Aí Né E o Hit Ali do Universo 6 O nosso querido amigo Hit Universo 6 Eita Nós vamos lá em cima Lá de novo Então acho que aqui vai ser O Goku O Gohan O White Aí né Nosso querido Gohan White É Vamos lá O Goku O White também Né E aqui vai ficar repetindo Eu acho que vai ficar repetindo De um lado de cima Vou botar aqui pra baixo O Black Gohan Né O nosso querido O Black Gojeto Aí né E o Black Vedito Aí De lá em cima Botaram aqui pra baixo Só os Black O Super Saiyan De você Se eu estiver voltando Aí peço desculpa Mas não estou voltando Não estou enganado Aí Tá Não me enganei É Pra poder fazer Esse Inviso aqui Tá É É É É De modificar Lá em cima Botaram aqui pra baixo Então o Black Vedito Aí Né Aqui já falei Acabei de falar Aqui vai ser só a linhagem Super Saiyan Blue Né O Blue Super Saiyan Né O Goku do Super Vedita do fim Lá do Super Também Super Saiyan Blue Aqui a linhagem Super Saiyan Blue Né Super Saiyan Blue Vedito Vamos lá Super Saiyan Blue Vedito O Gojeto Aí do Super Caras A criatividade São Total Descarga É Gohan Super Saiyan Blue Né Totalidade Da criatividade Descarga Em Black Goku Super Saiyan A Braddock Super Saiyan Blue E é pra baixo Que vai ser a linhagem Do God Super Saiyan God Goku Super Saiyan God Black Goku Braddock Super Saiyan God Vedita Super Saiyan God Aqui é tudo Na linhagem God God Blue White E Black Black Né Nossa Mas vamos lá Black Gojeta Super Saiyan God Dá pra continuar Aqui só de God Mano Vai ficar maneiro Isso aqui Mas deixa pra lá Na próxima Eu faço Super Saiyan God Vedito E o Goku Super Saiyan God De novo Ali pra cá Aqui vai ser Só O Super Saiyan 5 Só de Super Saiyan 5 Galera Super Saiyan 5 Broly Aqui ó De novo Mais uma vez Três vezes O Broly O Verdito O Verdito Super Saiyan 5 O Minuto É pra risada Meu Deus do céu A Super Saiyan 5 Verdito A F O Vegeta A F Também Super Saiyan 5 Zyko A F E o Gohan E o Gohan Super Saiyan 5 A F Aqui aleatório A ISO Feita por Franco Assassin Demorou um pouquinho Mas eu consegui chegar Personagem Contra a cena Vamos pular essa parte Aqui É Vegeta Super Saiyan 4 Super Saiyan 4 Gojeta Broly Super Saiyan 4 Vegeta Super Saiyan 4 Aí O nosso querido Super Saiyan 4 Goku Eles faz uma linha Só de Super Saiyan 4 Aí E aqui É só isso aí galera Vamos Voltar lá em cima Quem assistiu Até aqui Muito obrigado Muito obrigado Que vocês estão Assistindo até aqui Deixa aquele joinha Aquele gostei Aquele Se inscreve também No canal Para não perder Nenhuma notificação Do vídeo Pra que não perder Nenhuma notificação Do vídeo Pra você estar recebendo Aí na sua casa Aí no seu Tele Televisor Também Dentro Tem gente Que assiste Aí no nosso Youtube Aí né Se inscreve No canal É Seja amigo Parceiro Aí do canal Né Rumo aos 400 Aí Tô quase batendo Falta pouco Galera Falta pouco Pra mim Chegar nesses 4 Aí você fala É nunca Chegando aos 400 Tá chegando Devagarzinho Tá indo Devagarzinho Está chegando No nosso Youtube Aí os 400 É Falta pouquíssimo Mas eu vou Alcançar Esse pouquíssimo Aí já tô Chegando Aí A capinha Do game Vai ficar Pra final Vai ficar Pro final Do vídeo Aí Muito obrigado Fique com Deus Até a próxima Até a próxima Isso E Muito obrigado Mais uma vez E tchau